se eu vim aqui e apertar o rã E aí e aí ae Desenvolvedor Thiago Guiar por aqui e nesse vídeo eu quero compartilhar com você como criei um bote para fazer publicações no Instagram para mim quero só contextualizar porque que eu tive a necessidade de criar um bote para fazer isso se você já me acompanha lá no Instagram eu geralmente publico de quase que diariamente posts com dicas novas, com coisas que realmente vai te ajudar a evoluir como programador mobile. E pra fazer essas publicações tem hora que eu não tô disponível, geralmente é 8 da manhã, 7 da manhã, às vezes 8 da noite, então tem horários que eu precisaria ficar ao vivo, realmente digitando pra poder colocar no meu Instagram essas publicações. E não necessariamente eu poderia delegar essa atividade para um bot, o bot poderia fazer de forma muito melhor do que eu, e muito mais rápida do que eu. Então eu vou te mostrar hoje como que eu criei esse bot, então vem comigo aqui no código que eu vou te mostrar. Bom, então aqui a gente vai partir da codificação, o que eu vou fazer por agora? Primeiro é abrir o meu prompt de comando, o meu terminal, se você estiver usando Windows, Linux ou Mac, e primeiro de tudo a gente precisa de um cabo USB, né, pra gente conectar o nosso smartphone, e também um smartphone real pra gente brincar. Por que que eu não vou utilizar o emulador? Porque o emulador não consigo necessariamente rodar o app do Instagram por lá. então eu vou utilizar o meu próprio smartphone, e aí eu vou projetar ele na tela pra você visualizar. Então tá lá, o smartphone está projetado, e agora a gente vai começar a codificar esse carinha aqui, tá? Então vamos lá, quais são os passos que a gente vai precisar seguir pra codificar e pra gente fazer isso aqui acontecer. Então como é um script, basicamente um bot, o bot tem que fazer alguns passos, e esses passos são relativamente até que simples. Então o primeiro passo que a gente precisa fazer é se comunicar com o smartphone real, e pra gente se comunicar a gente usa o famoso ADB, que é a ponte de debug com o Android. Então o que eu vou fazer aqui é começar a tentar lançar o Instagram. Então pra gente fazer isso, a gente vai começar a escrever um script shell aqui. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada de igbot, que vai ser o nosso Instagram bot, e vou entrar nessa pasta, e vou criar um arquivo chamado de run.sh. E aí no run.sh eu vou começar a codificar o meu script. Então o primeiro passo é descobrir como é que declaro um shell script. e aí eu tenho que aprender a declarar o shell script porque eu não sei. Então vamos lá. Primeiro passo. Como adicionar um header script file. Shell. E aí eu vou adicionar um chmod pra execução desse script. pra ele deixar executar. E vou dar um ponto barra run. Funcionou! A gente termina esse primeiro script. Então agora o próximo passo é a gente conseguir rodar o smartphone pra subir o meu projeto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou executar a instrução ADB shell pra eu conseguir entrar dentro do shell do smartphone. E vou executar o Mouncing que vai me permitir executar instruções dentro de um determinado aplicativo. Por exemplo, eu vou querer acessar o package do com.instagram.android com a categoria menos C que é a categoria lançadora nativa do Android .category passando aí um pra esse categoria que é o launcher. Tá? E aí eu vou salvar. Vamos rodar aqui o script. E vamos ver se ele sobe. Fechou! Então subiu aqui o meu Instagram. Já fizemos o primeiro passo. Então vamos começar a imaginar o que a gente precisa fazer. O primeiro passo é abrir o Instagram. Beleza! A gente já conseguiu abrir o Instagram. depois a gente precisa abrir a galeria. O próximo passo é a gente conseguir enviar uma foto. Anexar a foto, na verdade. Anexar a foto. E por último a gente pode fazer clicar no Next porque a gente tem aquele botãozinho depois que a gente envia a foto. A gente clica na galeria. a gente vai escolher uma foto. E a gente tem que clicar nesse Next. Depois de clicar no Next a gente tem que clicar aqui pra gente digitar o nosso texto e depois apertar em compartilhar. Então o próximo passo aqui é pegar focos do texto. E depois a gente precisa enviar. Então são esses passos que a gente vai fazer nessa aula aqui de hoje. Então o próximo passo é abrir a galeria. Como que eu vou fazer pra ele realmente acessar nativamente essa parte de galeria e conseguir enviar alguma foto? Pra fazer isso a gente precisa mapear os eventos de clique de touch nesse smartphone. Então como que a gente vai fazer pra eu ver esses eventos de clique aqui? Primeiro passo é a gente conseguir ativar o modo Debug e Deporação pra eu mapear todo o eixo X e Y dessa tela. Então eu vou vir aqui Configurações Vou na parte do Debug Developer Options e aqui ó, tem uma opção de Input Input, Input aqui que é o Pointer Location. Ativando isso eu consigo mapear todas as coordenadas do meu smartphone. Então por exemplo pro meu app do Instagram eu sei que se eu clicar aqui ó nesse botão que eu preciso é mais ou menos entre 300, R60 e 1400 e pouco do eixo Y. Então a gente vai fazer esse mapeamento pra clicar nessas coordenadas. Então eu vou clicar aqui ó Primeiro eu vou dar um Slip pra ele esperar o Instagram abrir porque ele abre muito mas muito rápido. Depois disso eu vou dar um ADB Shell Input Tap pra ele realmente fazer o evento de clique e aí eu vou usar as coordenadas lá que eu falei. Vou pôr 365 por 1415 pra ver se funciona. Vou fechar o smartphone de novo pra testar essa lógica aí. Vamos ver. Então ele já apertou no arquivo no botão que eu queria. E agora a gente precisa subir um arquivo pra ele hospedar lá. Eu vou usar o Google Drive então aqui dentro do Google Drive meu drive eu criei uma foto e coloquei uma foto aqui de livro do meu livro aqui. Então eu vou acessar o meu Google Drive pelos scripts e aí sim eu vou mapeando todos os cliques pra ele acessar realmente as opções que eu quero. Então eu vou fazer esse mapeamento pra anexar a foto. Então eu terminei aqui vamos testar e ver se ele faz todo o fluxo que a gente precisa. Então ele vai lá vai abrir o Instagram ele vai clicar pra anexar uma foto vai clicar na galeria vai escolher o Outros vai escolher o meu Google Drive e agora a gente pode começar a fazer o script pra enviar a foto efetivamente. Então pra enviar a foto a gente vai precisar de mais alguns steps pra clicar nos botões de Next. Então eu vou clicar aqui clicar em Next vai ser as coordenadas no final do eixo X então vai ser 661 e 104 depois ele vai precisar clicar de novo eu vou dar um slip aqui pra garantir e aí ele vai clicar de novo porque são dois Next e aí eu vou precisar pegar o focus do meu botão no meu campo de texto vou pôr aqui slip 2 3 7 3 200 e aí ele vai acessar lá o script que a gente quer. Vou matar aqui a aplicação e agora vem o pulo do gato. Se você eventualmente for mapear todas as coordenadas pra você digitar o texto que você quiser de todas as letras aqui do alfabeto em números e caracteres especiais como emojis ia ser uma coisa muito insana de fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou instalar um outro teclado dentro do Android então se você já utiliza o Android você deve saber que dá pra você configurar e criar o seu próprio teclado então eu não vou necessariamente criar o teclado do zero porque daria um trabalho absurdo mas eu vou fazer a importação de um teclado bem que já existe no GitHub porque eu não vou reinventar a roda então a gente vai procurar aqui o adb keyboard do senz o senz hk não sei necessariamente como pronuncia esse cara aqui ele é um adb virtual então ele não vai necessariamente criar um teclado mas ele vai deixar a gente fazer inputs desse teclado então o primeiro passo é clonar o projeto dos caras eu vou clonar esse projeto aqui pra buildar esse apk dentro do meu smartphone então eu vou dar um git cone aqui depois eu tenho que executar o cd adb e depois eu tenho que dar um ver o android home deixa eu dar um echo aqui que eu preciso estar com a configuração do android no sdk ok então eu vou executar pra instalar erro java home não está setado beleza então vamos dar um export do java home aqui do kit do android echo java home como o java está incorporado dentro do android studio eu não preciso instalar o java pra mim então agora ele vai instalar esse teclado dentro do meu smartphone e é um teclado virtual literalmente ele não existe teclas ele simplesmente é um espaço que eu vou conseguir fazer o adb da inputs nas teclas que eu quero do teclado meu e aí sim ele vai anexar esses inputs lá dentro do meu smartphone então instalado com sucesso a gente pode fazer o primeiro teste que ele mostra aqui pra gente então a gente vai executar esse comando aqui pra ele digitar por exemplo esse caractere especial então vamos fazer esse teste aí acontecer vamos copiar essa instrução e vamos executar manualmente pra gente ver se ele coloca esse teclado lá e aí não deu certo por quê? porque eu tenho que ativar o teclado primeiro fui toperíssima aqui então vamos lá o primeiro passo é ativar o teclado pra ativar o teclado eu executo essa instrução ativei o teclado aqui você pode ver ADB Keyboard ligado e aí sim eu vou executar a instrução do tecladinho aqui então beleza a gente já pode mapear todas as letras pros caracteres especiais que a gente tem aqui que são caracteres com dígitos então tem aqui 67 é o caractere delete o número 2 é o caractere action então eu vou criar um script aqui pra mapear isso daí então eu vou chamar um script chamado de deixa eu voltar aqui a pasta vou criar um cara chamado de input .sh vou abrir aqui o input .sh e vamos escrever essa instrução agora bom pra ganhar tempo aqui o que eu fiz já escrevi as instruções já mapeei todas as teclas que tem lá dentro então o que eu fiz foi fazer um script shell verificar se eu tiver digitado um texto guarda na variável text se não pede pro usuário digitar o texto e aí ele vai guardar na variável text eu vou dar um echo desse texto que eu escrevi numa variável chamada escape de text e aí o que eu vou fazer eu vou fazer o for em todos os caracteres vou verificar se o caractere for vazio eu pulo pro próximo no caso não digitei nada se for um enter aí eu vou executar o comando de enter e se for a mensagem propriamente eu vou executar a instrução de imputar a mensagem aqui usando esse menos msg que tem aqui cadê msg executando essa instrução passando a minha sequência de caracteres que eu mapeei aqui também pra mim não me perder qual que era qual então dado isso feita essa instrução a gente vai testar ver se funciona o nosso script aqui então vamos lá depois de fazer o focus eu tenho que ativar o adbshell vamos lá adbshell ime que é o teclado input message .7 com .android .adb keyboard .adb ime e depois eu vou dar um slip novamente pra garantir que funciona e depois eu vou dar um input com a mensagem que eu quero pra chamar o outro shell então eu vou copiar uma mensagem aqui que eu escrevi já pra gente também ganhar tempo então eu vou mandar uma mensagem com algumas hashtags que é umas hashtags que eu já utilizo com frequência então ele vai escrever running bot e mais informações no meu canal e alguns enters aí interessantes e por fim ele tem que mandar de fato enviar então eu vou fazer o tap do next novamente vamos ver se tudo funcionou vou fechar novamente e aí a gente vai de fato tentar executar e ver se o script faz tudo pra mim vamos lá apertar pra rodar sobe o script ele vai subir o instagram aí ele tem que clicar no mais clicou no mais clica no outros vai lá filho clicou no outros aí vai esperar clicar na foto next next foco no teclado sem as mãos e digita o script não filho não é pra fazer isso porque você não está executando deleta ele não está executando porque eu não dei permissão pra ele rodar o outro script você é burro cara que loucura como você é burro que coisa absurda então deixa ele executar de novo aqui vamos lá sobe agora vai agora vai galeria outros na foto next next focos no teclado e agora digita rápido digita rápido digita todas as hashtags isso beleza agora tem que abertar o botão de enviar e aí publicamos a nossa primeira foto automatizada via instagram sem precisar de apis sem precisar de pedir pro zuckenberg autorizar a gente publicar a gente simplesmente vai e publica porque porque é um usuário normal totalmente inspirado no nosso robô que verifica que a gente não é um robô quando a gente está acessando um website como esse daqui e a gente acaba finalizando essa parte se você gostou não esqueça de se inscrever no canal agora as possibilidades é infinitas você pode fazer isso aqui automático você pode criar um script que dispara seu script shell você pode usar python javascript você pode usar java qualquer linguagem que você quiser e automatizar suas publicações diárias no instagram tá bom então esse é o vídeo de hoje se você gostou clique no gostei não esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações e se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos eu agradeço porque isso ajuda bastante o meu trabalho aqui pelo youtube bom vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula e te vejo